Deixa eu te fazer uma pergunta agora até quebrar o galho de quem está assistindo. Porque assim, o que eu percebo muito dos concurseiros é que eles não conseguem chegar na resposta certa porque eles fazem a pergunta errada. A pergunta certa é o seguinte, a gente pode até perguntar sobre isso também depois, sobre a sua rotina de hoje, mas o que interessa é a sua rotina de quando você começou a mudar o seu patamar nos seus estudos. Antes da sua primeira aprovação, qual era a sua rotina tirando o curso presencial? Sua rotina em casa que você falou que você tinha segunda a sexta de manhã livre. O que você fazia? Como era o seu método, sua rotina de estudos? Quando eu estava estudando, para a primeira aprovação. Nessa época daí, o que eu fiz? Eu troquei, botei a faculdade de manhã, fazia a faculdade de manhã, estágio à tarde, e aí chegava em casa a estudar. Tinha cerca de três horas no máximo por dia para estudar. E aí eu focava nos conteúdos que eu tinha visto na semana no curso. E aí revia através das videoaulas, por muito tempo, através das videoaulas e fazia questões em casa. E as provas anteriores. Eu acho muito importante também. E aí fazia as provas, eu deixava para fazer, por exemplo, quando tinha feriado. Porque daí os dias da semana já não dava para simular a mesma condição da prova. Ah, você cronometrava mesmo, certinho. Eu acho muito importante fazer isso. E eu até falo assim, o mais importante de você fazer um simulado não é nem você saber como que você está na matéria, mas você saber aproveitar, gerir o tempo. Porque muita gente se enrosca no tempo na hora de fazer prova. Vai fazer a próxima em frente da simulada. É pelo de surpresa ali. Sim. Como que você vai se organizar ali no momento, no dia da prova? Aí assim, você já consegue ver. Ah, eu tenho mais facilidade nessa matéria, fica melhor para mim começar por ela? Ou não, vou fazer primeiro a que eu tenho mais dificuldade? Porque para mim funciona assim e eu estou melhor, eu vou fazer essa matéria. Quanto tempo que eu vou separar para o gabarito? Sabe, são coisas assim que não dá para deixar para resolver como vai ser feito no dia. É, sim. Então o simulado eu acho muito importante para isso. Então, assim, basicamente o meu estudo para as primeiras aprovações foi videoaulas. Videoaula, questões anteriores e simulados. Muito pouco. Era mais vídeo, videoaula mesmo. Porque daí eu assisti a aula do curso e como eu comentei, eu assisti de novo as aulas de outras matérias que eu achava que não ficou suficiente do curso Eu Vou Passar, que eu tinha baixado. Você usava basicamente como uma espécie de revisão ali, mas uma revisão mais passiva, mais ouvindo o professor. É, revisão e também assim para suprir algumas lacunas que tivesse ali da aula presencial. E acabava ficando. Porque, assim, eu me lembro que muitos professores não conseguiam dar todo o conteúdo. E aí, já dando um salto para o concurso que você ficou bem colocada, esse do TJ em quinto lugar. E aí, sua rotina, imagina que mudou. Qual que era a sua rotina no diário para esse concurso? Já mudou um pouco entre os TRTs. Porque foi assim. O primeiro TRT que eu fiz foi o 15. E aí, quando chegou o TRT 15, eu tinha conseguido fechar o edital. Porque para o TRT 2, eu não tinha fechado ainda. Você fechou o edital? Fechou o edital, é. E aí, que eu comecei a fazer questões. Então, do TRT 15 para o TRT 2, eu já tive uns dois meses ali que eu estudei muito por questão. Porque é um pensamento que a gente tem que é para atrapalhar mesmo de concurseiro iniciante. Que só vou fazer questões depois que eu terminar de estudar. Entendeu? É um pensamento comum de concurseiro iniciante. Sim. E aí, assim, já foi ali que eu consegui ver que a importância das questões, porque meu desempenho melhorou bastante do TRT 15 para o TRT 2, tendo feito muitas questões. Então, ali já começou a mudar um pouco. E aí, quando eu fui estudar para o escrevente, eu comprei um curso online. Fiz até pré e pós edital também, porque teve mudanças. Foi um ano que teve muita mudança no edital do TJ. Que ano que foi? Eu tinha feito o... Eles tinham feito com base no 2012. A prova tinha 80 questões. Era só matemática, pouca coisa. Nossa, era diferente do que é hoje. Não tinha RLM. Era bem diferente do que é hoje. Eram quatro alternativas. Hoje são cinco. Então, aí, quando saiu o edital, 2014, saiu com essa mudança toda na prova. Então, aí eu fiz o pós edital também. Sim. Porque teve bastante mudança. Mas já fiz cursos de teste, que concursos, que todo mundo fala para as questões. Então, já fui melhorando ali, aos poucos, devagar os estudos. Mas aí fiz o TJ Capital. Já fui colocada, acho que 734 lá no TJ Capital. Fui nomeada um ano e um mês depois para o TJ Capital. E quando foi para o TJ Interior, daí que eu falei assim, não, agora vai ser só questão. Agora eu só vou fazer questão. Fiz alguns mapas mentais de alguns pontos da matéria que eu tinha dificuldade de sistematizar. Coisas assim, que nem suspeição e impedimento do juiz. É que são casos assim, que o juiz não pode julgar um processo. Mas em alguns casos ele é suspeito. Então, assim, ele até pode... De repente, ele vai julgar, mas ele é amigo e tudo mais. Não é um impedimento. Ele não vai ter uma nulidade. Nossa, não sei como explicar isso para uma pessoa que não é. São aspectos subjetivos. Depende de interpretação. Entendi. É que depende do cara que eu estou julgando minha esposa. Aí já é objetivo. Aí já seria impedimento. Entendeu? Entendi. E aí, imagina, tem várias hipóteses. O artigo, ele traz os incisos. Não, se for amigo, se for inimigo, se for não sei o quê. E aí, esse tipo de coisa, eu já comecei a fazer mapas mentais para sistematizar. Mas, e aí eu falo assim, cada técnica de tudo tem um custo-benefício também. O mapa mental, ele é muito bom, mas ele demanda muito tempo. Sim. Então, eu deixava só para esses pontos, assim, de maior dificuldade. Já a questão, nossa, a questão acho que é o mais eficiente, o melhor. Alguém está assistindo aqui, já entendeu que fazer questão é bom, né? Ela já falou umas 20 vezes. É a linguagem do examinador, a malícia, né? Para qualquer tipo de estudo, é até comprovado cientificamente, né? A repetição espaçada, que é você fazer as questões no espaço de tempo, com uma frequência, está sempre retomando. Porque o cérebro, ele vai decaindo o conhecimento. Você tem uma informação, hoje não precisa ser só de um estudo. Se você não rever aquela informação com frequência, você vai perder aquilo. Você vai esquecer. Porque a gente não pode lembrar de tudo também. A gente vai ficar louco se lembrasse de tudo. Então, o que não tem importância, a gente vai esquecendo mesmo. E a forma que a gente mostra que tem importância é realmente você revendo a informação com frequência. Que nem um número de telefone. Depois que a gente usa várias vezes, a gente passa a decorar. E a repetição espaçada e os testes, as questões, os autotestes, isso é comprovado cientificamente que são os métodos mais eficientes de estudo. Para qualquer área. E para o concurso público, a gente tem uma vantagem ainda maior. Por quê? Através das questões, a gente conhece a linguagem da banca. A gente sabe quais são os temas mais cobrados. Porque tem temas, assim, que não tem jeito. Vai cair. Todo concurso cai. Tem que saber. E estatisticamente, se a gente analisar as provas, tem temas que caíram em todas as provas. Então, não tem como não saber. E você, estudando as questões, você não precisa nem parar para fazer essa análise estatística. Porque você vai ver os temas mais cobrados. Porque é efetivo, né? E o TJ São Paulo, ele é um concurso... Eu lembro até a entrevista do presidente do TJ, recentemente, que perguntaram, antes desse último concurso, perguntaram se ele ia mudar a estrutura. E ele foi bem claro. Falou, não, o TJ tem uma estrutura muito conservadora. Vai ser a mesma dos concursos. E como tem muita prova anterior, se a pessoa... Não vou nem dizer questões anteriores de outros concursos. Se ele pegar só do TJ... Tem muita. Pô, pelo menos metade da prova ali. Metade repete. O penal, por exemplo, que o penal ali é pequeno, só cai crimes contra a fé pública e a administração pública. Cara, você tem uns 5, 6 crimes que caem em toda a prova. Se você dá 5 crimes, umas duas questões você garantiu ali. Então, é uma banca muito tradicional. Isso ajuda muito. Só que só o concurseiro que tá colocando a mão na massa que vai perceber isso. Com certeza. Foi justamente o meu erro do primeiro concurso, que eu só assistia as videoaulas, entendeu? Então, eu não sabia o que era importante. Eu não sabia como ia ser cobrado no dia da prova. Sim. E aí, assim, fui evoluindo nesse sentido de cada vez mais buscar um estudo mais ativo e as revisões também, que é uma coisa que o concurseiro, assim, iniciante, era o pensamento que eu tinha. Quando você estuda e aí você acha que se você estiver revisando, você tá perdendo tempo. É, eu também. Porque você pensa tempo. Os alunos vêm falar pra tudo isso. Mas ainda falta um edital desse tamanho e eu tô aqui vendo de novo que eu já vi, entendeu? E aí, depois, você consegue perceber que, na verdade, é um ganho muito grande de tempo. Porque cada vez que você vê a matéria, você precisa rever com uma frequência menor e consegue rever ele de forma mais rápida. Se você vê os tópicos, se você fizer as questões, você já consegue recuperar. Também não é pra revisar vendo todo o material de novo como eu fazia lá no primeiro concurso que eu assistia aula de novo, entendeu? Aí perdia tempo e... É, e realmente, aí é perder tempo mesmo. É, que é o... Precisa revisar, revisar com um material mais enxuto. Imagina uma aula lá, o professor vai ensinar a corrupção passiva. Pô, você vai pegar uma videoaula, o professor vai querer ensinar tudo, a parte doutrinária, vai esticar. Só que quando você vê o que cai de verdade, é letra da lei com uma interpretação num caso hipotético ali, ponto. E o cara que tá vendo videoaula, ele perde... Às vezes, ele perde tempo porque ele não sabe como aquilo cai. Então, até é bom a gente falar sobre isso. Se o cara, ele soma a videoaula, mas de uma forma ativa, beleza? Porque vamos pegar um leigo, vai. Um leigo que não fez direito. Não sabe nada do que é direito. Ele vai avisar do professor, segurando a mão dele ali pra ensinar. Mas se ele não for pra prática, então, acho que o que eu percebo muito do iniciante é um pouco da preguiça, né? Porque ele não quer fazer revisão, ele não quer fazer questão, ele quer ficar só ouvindo. Aí, é difícil sair do zero. Eu tinha esse problema. Eu achava que ele ia perder tempo. Eu não acho, assim, que é só... Não é preguiça. Eu acho que talvez, assim, falta de conhecimento, de saber como uma forma melhor de estudar. E, às vezes, também aquilo que eu falei da rotina. Às vezes, você tá tão ali, consumido pela rotina, que você não consegue parar pra analisar o que você tá fazendo. Você não consegue parar pra repetir. É que o meu era preguiça, tá? Você era preguiça. O meu era muita preguiça. Eu achava... Exatamente o que você falou. Eu achava o seguinte, pô, mas se eu vou parar pra fazer revisão, eu tenho o edital inteiro pela frente, eu vou estar perdendo tempo. Depois que eu percebi o seguinte, eu fechava o edital, mas olhava pra trás, eu não lembrava de quase nada. Aí eu percebi que eu tinha perdido tempo. Aí bate no desespero, não bate no desespero. Aí eu perder tempo é o seguinte, é você não revisar. Porque aí você tá desperdiçando o conteúdo estudado, né? Porque aí você estuda o edital inteiro, na hora que você pega pra fazer questão de... Puts, eu estudei isso mesmo? É, é horrível. É que você falou desesperador, sim. Já esqueceu. É verdade. É verdade. É verdade.